Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Sem sombras de dúvidas, vocês já devem ter ouvido esta música aqui em algum lugar. Ela que está fazendo grande sucesso na voz de Massinho Sensação, porém o que chama mais atenção na música é esta voz feminina. Mas você sabe quem é ela? Se não, fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo. Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, você tem um artista que está fazendo grande sucesso na atualidade, é Massinho Sensação. Ele que apareceu para o público com a música Rolê, que é uma composição de Taciso do Acordeon e DJ Ives. O tamanho sucesso dessa música na atualidade foi o tamanho da polêmica lá no iniciozinho, quando Massinho apareceu e rolou aquele caso todo que eu trouxe aqui no canal. Hoje, Massinho Sensação, o feat dele com Taciso do Acordeon, ele está em segundo lugar lá no Spotify e, sem sombra de dúvida, a música virou um hit. Porém, com a música Rolê fazendo um grande sucesso, Massinho logo mais estourou outra música, que é a Faixa Viela. O que chama a atenção da música Viela é uma voz feminina desconhecida do público até o momento. Recentemente, eu postei esse vídeo lá no meu Instagram e chamou a atenção de várias pessoas e o vídeo viralizou. Para vocês que não sabem, o nome dela é Juliana. E eu bati um papo muito interessante com ela e resolvi trazer aqui para o canal. Primeiramente, Juliana, seja bem-vinda ao nosso humilde canal. Uma das coisas que o público gostaria mesmo de saber, de onde é que você é, como foi que você começou aí neste meio artístico. Fala para a gente. Oi, gente. Meu nome é Juliana Silva. Sou de Pilões, Paraíba. E eu canto desde os 18 anos de idade. Comecei a cantar na igreja. Porque meu pai também é cantor, né? E quando eu fui crescendo, ele me ligou para cantar com ele. E até hoje eu estou aqui na luta, né? Já estou fazendo carreira solo e pretendo crescer mais e mais. Massa, Juliana. Muito bom. Interessante. Outra coisa que as pessoas, sem sombra de dúvidas, estão ansiosas querendo saber como foi que surgiu esse convite para você entrar na música Viela, já que ela é um dos maiores sucessos de Marcinho Sensação, inclusive lá no TikTok, onde as pessoas estão fazendo várias dancinhas. O convite da música Viela de Marcinho Sensação foi assim. Eu já conheci o Marcinho há muito tempo. E ele colocou no mês de junho uma caixinha de perguntas. E o pessoal da minha cidade foi lá e pediu para que ele me chamasse para fazer a parte da mulher na música. Então ele me chamou e entrou em contato comigo. E eu fui. Gravei apenas uma vez lá, no lugar que a gente foi gravar. E eu não esperava que a música ia ter essa repercussão todinha que está tendo em todo o Brasil, esse sucesso todinho. Eu estou muito feliz. Para de olhar para mim assim se começava até o fim Porque gosto de descer Sem que eu faça um cauchãozinho Mamali na viela no escuro Você sabe pra quê? Descubre, desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota em você É meu boy Descubre, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota em você É meu boy Massa, massa, muito interessante Recentemente eu postei um vídeo lá no meu Instagram E as pessoas ficaram surpresas Porque elas estavam procurando saber quem era você Postei esse vídeo lá no Instagram, viralizou Também postei lá no meu TikTok Está com mais de 100 mil visualizações Eu gostaria de saber como é que você está se sentindo nesse momento Sabendo que a música está estourada E as pessoas passaram a te conhecer Eu estou achando muito boa a repercussão da música Viela É só felicidade e gratidão pra mim As pessoas estão me reconhecendo agora E saber que sou eu, a dona daquela voz E eu estou muito feliz E quando eu vejo alguém dançar uma música Que está na parte que eu canto Eu fico muito feliz demais É só gratidão a Deus Mas assiste, Juliana Outra coisa que as pessoas sem sombra de dúvidas gostariam de saber Se hoje em dia você canta O que é que você faz da vida? Fala um pouco aí pra gente Hoje em dia eu canto sim Eu sou cantora de piseiro Na verdade eu canto um pouquinho de tudo Além do piseiro eu canto um pouquinho de tudo E o que eu quero assim para os projetos futuros É só melhorar, evoluir E crescer mais e mais É isso que eu quero E colocar Deus na frente sempre E manter sempre a minha humildade Muito bom, muito bom Fala um pouco de sua trajetória Até os dias atuais Pra nós finalizarmos esse bate-papo muito curto aqui Só para apresentar você mais um pouco Para o público que não te conhecia até esse exato momento Sobre a minha trajetória nos dias atuais Eu estou muito feliz Eu já chorei muito de felicidade E Deus e eu sabe o que eu passei Caí muitas vezes, levantei Mas eu tenho pessoas maravilhosas Tenho um Deus maravilhoso na minha vida E me conhece da pessoa que eu sou E eu estou muito feliz E quero ser reconhecida mais e mais Quero que outras pessoas possam me convidar também Para cantar Quem quiser me convidar já estou disponível Então é muito obrigado Emerson pelo convite E quero participar mais vezes aqui do seu canal Tá certo? Deus abençoe você Pois é Juliana, muito obrigado Eu que agradeço por você ter aceitado Falar aí para o nosso canal Muito obrigado mesmo E eu só te desejo muito e muito sucesso Pois é rapaziada A partir de agora vocês conheceram mais um pouco de Juliana Ela que está estourada aí com a música Viela Na voz de Marcinho Sensação Algumas pessoas até cobraram um pouco aí Que Marcinho Sensação deveria ter colocado a foto dela na capa da música Porque assim possibilitava mais o público de conhecer o trabalho de Juliana E a partir de agora as pessoas estão conhecendo bastante Quando eu conheci ela estava lá com 6 mil seguidores Hoje ela já está aí com quase 10 mil seguidores Muito bem E ela está crescendo aos poucos Eu vou deixar o Instagram dela aparecendo aqui na tela Para vocês irem lá Seguirem ela Porque ela merece demais Uma menina muito humilde E merece ter o reconhecimento Porque essa música Sim, a música é boa Mas sem a voz de Juliana aí Ela não teria essa explosão toda Porque esse refrão é muito top Mas enfim gente Deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram desse vídeo de curiosidade Porque o seu comentário é muito importante Muito obrigado mesmo Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês a qualquer momento E não se esqueçam de assistir esses vídeos aparecendo aqui do lado Porque eles estão muito interessantes também Um abraço e até o próximo Um abraço e até o próximo